eu tenho esse vaso, aí tem esse plantio de coentro, quer dizer, tinha né, aí agora eu vou estar tirando e vou estar replantando esse coentro aí vocês vão ver aí o passo a passo como é que eu faço, tá joia? ó pessoal, já lavei, e aqui eu tenho essa areia, que eu peguei ali, tem um terreno aqui do lado, aí o pessoal lá queimou o mato aí eu peguei a areia, que ela já vem já assim pretinha, cheia de matéria orgânica já tem já um conhecimento de coentro aqui, agora eu vou fazer as valas a vala não precisa ser muito funda eu já quebrei essa semente de coentro e já plantei dar certo também, aqui eu vou... vou botar elas assim vou botar elas assim acho que foi demais aqui né pegar mais areia e aí aqui pessoal tem sempre que deixar úmido essa terra nunca pode deixar essa terra ficar seca não A gente está em um processo aqui de germinação da semente Sempre tem que deixar úmido Beleza? Depois que eu plantei O coentro Aí vou jogar uma água, né? Ó pessoal, já está com oito dias que foi plantado O coentro E já está germinando, né? Desde ontem que está germinando Aí não pode deixar secar a areia A areia ficar seca Tem que deixar sempre úmido Olha galera, esse é um pé de pimenta Pimenta dedo de moça Plantei no vaso, deu certo Olha o tamanho, ele é bem pequeno Olha a minha mão Então se você tem aí um espaço pequeno Você pode estar comprando vasos E fazendo plantio De algumas plantas Aqui eu tenho morango Ó, esse aqui é outro morango Eu plantei em uma vasilha de sorvete Deu certo também, está tudo pegadinho Esse aqui é um tomate Eu plantei ele em um vaso Também está certo Também está certo Eu já estava colocando aqui um tomatinho Aqui nesse vaso eu tenho salsa Dá certo também Ele está fazendo pentil E nesse aqui eu plantei cebolinha Ela está um pouquinho fina Acredito que seja por causa da terra Então dá super certo Você tendo um espaço pequeno Aí na sua casa E tendo um Que pegue sol Então dá para você estar Plantando E cuidando das suas plantas Do que você gosta Eu mesmo Eu acho muito Prazeroso Estar fazendo Plantio Mexendo com planta A gente sempre Fica ocupando a mente E é bom E aí eu vou estar mostrando A vocês aí Como é que está o coentro Olha galera Mostrando o coentro aí Com 15 dias de plantado Já está bem grandinho Então deu certo Aquela forma que a gente plantou E aí com mais ou menos Uns 30 dias Já está bom Para a gente estar colhendo Beleza? Valeu aí por assistir Mais um vídeo Se inscreve no canal Deixe o seu joinha E até o próximo vídeo